Para meio-dia e 33, você em casa tem praticado a solidariedade? Pois é, por conta da pandemia tem cada vez mais gente precisando da nossa ajuda. Muitas vezes para garantir um direito básico, que é a alimentação diária, pelo menos. O Grupo Mufato está distribuindo 100 toneladas de alimentos em cidades onde está presente. Ontem foi o dia do Provopar de Cascavel receber mais de 900 cestas de alimentos. Do caminhão saem os alimentos que do Provopar seguirão para lares, onde todos os meses fazem a diferença. Diante do aumento do número de famílias atendidas pelo programa, resultado do impacto da pandemia, a presidente de honra comemora o gesto do Grupo Mufato e lembra que ajudar o próximo é uma missão de todos nós. São respostas de orações, essa doação do Grupo Mufato para o Provopar. Porque agora, final de ano, acaba a gente tendo um número maior de gente para atender. Então veio numa boa hora. Nós agradecemos ao Grupo Mufato por essa iniciativa maravilhosa, que realmente é Deus tocando o coração das famílias de Cascavel. A entrega das cestas ao Provopar faz parte de uma série de ações de doação de alimentos arrecadados em parceria com os próprios clientes, por meio da campanha dos selinhos de descontos incríveis, em que parte dos valores foi destinada a esse propósito nobre. Foram arrecadadas cerca de 100 toneladas de produtos que têm sido destinados ao atendimento de 19 instituições do Paraná e interior de São Paulo, onde o grupo está presente. Agradecendo a todos os clientes que com essa campanha, que foi um sucesso, a campanha dos selinhos, nós arrecadamos com essa campanha mais de 100 toneladas de alimentos. Estamos distribuindo em todas as cidades, onde nós temos lojas. As ações fazem parte do programa Corrente do Bem, pelo qual, desde o ano passado, já foram doadas 360 toneladas de alimentos. O Provopar acompanha hoje, por meio de diversos programas e projetos, cerca de 6 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. O ato de solidariedade vai garantir alimento, alegria e esperança na mesa de quase mil delas durante as celebrações de fim de ano. Chegar perto do Natal, ainda sabendo que tem algumas pessoas que têm dificuldades básicas, que é comer, que é se alimentar, isso é muito triste. Mas Cascavel, além da maturidade no crescimento, no agronegócio, no desenvolvimento, também demonstra essa solidariedade de olhar e fazer um gesto tão bom como esse. Uma grande satisfação nossa podermos ajudar. E essa não é a primeira nem a última campanha que nós vamos fazer. Terão outras pelas frentes e todas elas com um fim específico de ajudar a todos os necessitados. Cada um vai ajudando aos poucos e faz total diferença. Mas essa doação aí realmente veio no melhor momento possível. Fica aí a nossa gratidão realmente. É uma corrente do bem, né gente? Hoje pela manhã o Grupo Mufato fez a entrega em Foz do Iguaçu. 925 cestas de alimentos foram entregues aos representantes do município, que distribuirão para famílias carentes. 1025 cestas de alimentos foram entregues aos representantes do município,